Meu caneco, dei uma poção pro meu amigo que engravidava ele E agora a barriga dele começa a crescer e ele vai ter um bebezinho O que ele não sabe é que o bebê vai ser eu e eu tenho 24 horas pra trollar ele Esse aqui é meu animal de estimação, o bagrinho E olha só que maravilha, ele acabou de ter um bebezinho Ai como ele é fofinho, eu preciso mostrar pra todo mundo aqui no servidor Vem aqui bebê, meus amigos vão adorar saber que agora eu tenho um achalote criancinha O meu amigo Sandega vai adorar saber disso Ai os meus itens estão sumindo do meu baú Será que aquele noob do Xinglau tá roubando? Oh Sandega, se liga só que maravilha meu filho O meu achalote teve um bebezinho, olha como ele é lindo Eu vou chamar ele de bagrinhozinho Oh Xinglau, eu já te falei que eu odeio bebês Oh não, Sandega, o que você fez? Se por acaso você tá roubando os diamantes do meu baú O que? Claro que não, eu não acredito Você acabou com o meu bebezinho, por que você fez isso Sandega? É porque eu acho que você tá me roubando Xinglau Eu já procurei pela casa toda e eu não achei os meus diamantes, não tá em nenhum lugar Eles estão aqui, desculpa aí Xinglau Ai não Sandega, eu não acredito nisso Você matou o meu achalote, é troco de nada Ah, para de gritar no meu ouvido, vai embora, vai embora E leve esse sapo aqui junto Esse sapo não é meu, eu não acredito nisso Que raiva Agora como é que eu vou explicar pro bagrinho que o achalote dele sumiu Ah não, que coisa horrível O Sandega odeia muito bebês Por isso que ele fez isso com o meu achalote Ai ai, agora vamos pegar um pouquinho de lã Mas deixa eu conferir primeiro se não tem nenhuma ovelha bebê Porque eu odeio bebês Ah não, você não vai ficar aqui não, vamos embora daqui Agora deixa eu conferir os meus cavalos Hum, cadê? Astolfo Ah não, bebê não Ai, por que o Minecraft faz isso? Eu odeio bebê Vamos embora, não contamine os meus cavalos O Sandega se livrava de todos os bebês que ele via pela frente O quê? Ah não, isso não vai ficar assim Ele é muito chato Eu tenho um plano pra fazer vingança contra o Sandega Fazer ele ter o próprio bebezinho O Sandega tem um bebê, eu preciso deixar ele grávido Mas pra isso eu preciso fazer ele beber uma poção mágica Onde eu consigo apenas aqui no hospital do servidor Por isso que eu fui até o meu amigo Jumbra O mestre das poções O quê? Xinglau? Uma poção de gravidez? Você acha que eu tenho tudo aqui, pô? Mas eu tenho mesmo, peraí Pô, Jumbra, eu sabia que você tinha Ah, calma aí Ah, tá aqui Se for pra trolar o Sandega, eu tapo tudo, Xinglau Ah, maravilha Poção da gravidez Boa O Sandega odeia criança Ele ficar grávido vai ser a melhor trollagem É, e dá um diamante, hein, Xinglau É... Depois te pago, Jumbra Ah, volta aqui Pra mim fazer o Sandega ficar com vontade de beber é isso? Eu tenho que deixar ele com inveja Ao ponto dele tentar roubar de mim Ah, seu Nube O que você tá tomando aí? Ah, tá funcionando Oi, Sandega Isso aqui é uma poção que é só minha E eu não dou pra ninguém, entendeu, meu filho? Ela é minha Ah, é? E se eu tiver uma espada de diamante? Me dá ela, eu quero Passa, passa pra cá Passa pra cá Ai, que chato Tá bom, toma Uhum, acho bom mesmo Hum, vamos ver que poção é essa daqui Peraí Poção de gravidez? Oh, Xinglau Ai, ele deu um título Ah, que porcaria é essa de poção de gravidez? Ah, é o seguinte, Sandega Quando você toma essa poção Ninguém mais no seu mundo fica grávido E aí não tem mais beber, não É, muito bom pra quem odeia a criança Ah, então eu vou beber agora Hum, que delícia Não acredito Não acredito Funcionou Funcionou Peraí Eu tô ficando com um pouquinho de sono Então, no dia seguinte Ai, ai, eu tô muito mal Hã? Por que minha barriga tá desse tamanho? Será que eu comi muito ontem? Doutor, doutor, é urgente Olha só como a barriga dele tá Tá enorme Hum, deixa eu analisar bem É, definitivamente isso daqui é gravidez O quê? O que vocês estão falando? Quem deixou vocês entrarem aqui? Sandega, que eu vim dar uma olhada em você Ei, você tava dormindo com um barrigão gigante Eu achei que era vermes e chamei o doutor Que vermes o quê? Ele tá grávido E pelos meus cálculos de uns dois meses Ah, vocês tão malucos Eu não tô grávido, não Maravilha Agora que o Sandega tomou a poção Eu posso começar a controlar ele Eu vou colocar o código Barra vomitar Peraí Ai, eu tô ficando meio enjoado, doutor Ah, não Vai pra lá, vai pra lá Ai, doutor Eu acho que eu vou... Ai, que nojo, que nojo Ah, que nojo Ah, que engraçado Eu não acredito nisso Ele tá vomitando no Jumbra Ai, que nojo Ai, não Oh, Jumbra, você vomitou em mim Ai, eu tô ficando enjoado Ai, que nojo E assim foi o primeiro dia de gravidez do Sandega O Sandega ainda tá com um mês de gravidez Então eu vou dar o barra comando Seis meses Fazendo a sua barriga crescer Meu Deus Em alguns minutos tua barriga já foi pra de seis meses, Sandega Daqui a pouco o nenê tá vindo, hein Não, não Eu não tô grávido Parem de ser idiotas Eu vou fugir Eu vou embora Eu não vou ter bebê nada, não Peraí Pra ficar mais engraçado Quando alguém fica grávida Normalmente fica com desejo de comer coisas estranhas Então eu vou botar barra, desejo Ai, do nada eu fiquei com vontade de comer alguma coisa Mas eu ainda nem sei bem o que Agora eu vou colocar Barra, jacaré Oh, eu tô com vontade de comer um jacaré Que desejo estranho Ai, ele parece ser tão perigoso Mas é só uma mordidinha Não faz mal a ninguém Hum, vem cá, jacarezinho Delícia Você vai parar na minha panela Prontinho Eu já deixei até a panela esquentando pra você, jacaré Ai, meu Deus Eu não acredito que tá funcionando Agora eu vou tirar o desejo dele Ah, ah, ah O jacaré Ai, que desejo estranho é esse? Sai daqui, jacaré Sai daqui Chiglau, me ajuda Ah, eu não Você que falou que tava com vontade de comer jacaré Mas agora é o jacaré que quer me devorar Me ajuda, Chiglau Ai, pega ele, jacaré Pega ele Ele é mais gostoso Ai, não, 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 não Pera aí Deixa eu colocar a barra Desejo jacaré de volta Ai, eu tô com o desejo de comer jacaré de novo Vem Vem cá, meu presuntinho Ah Ele matou o jacaré em uma mordida Hum, que gostoso Então o Sandega foi pro seu nono mês Ah, ai, que dor, que dor Ai, foi nascer Doutor, doutor Eu acho que estourou a bolsa dele Ai, meu Deus A gente tem que ir logo pro hospital Tá nascendo, tá nascendo Ah, tá doendo Calma, calma, Sandega Respira Ah, você é muito forte E você é corajoso Você consegue Cala a boca e me leva pro hospital logo Calma Ai, como ele fica nervoso nessas horas Ai, que como esse xinglão é chato Ai, 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 doutor Eu não posso ver isso Eu não aguento Eu acho que eu vou desmaiar Ai, vai nascer Respira, respira, Sandega Peraí, doutor Eu tô com vontade de espirrar Ah, 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 ah O bebê nasceu Ah, finalmente nasci Olha só Eu sou o bebê do Sandega Eu virei ele Olha que bebezinho mais lindo, Sandega Ele é seu Peraí, eu não gosto de bebê Mas olhando agora o meu bebê Ai, a mamãe Sandega te ama Vem cá, bebezinho lindo Peraí, ele começou a gostar de bebê agora A nossa trollagem tá funcionando, galera Deixa o seu like Pra mim fazer muito cocô na casa do Sandega E ele tem que limpar Peraí, ninguém vai pagar por essa bagunça aqui, não A primeira coisa a fazer como bebê É chorar de fome Ai, que barulho insuportável O que você quer? Fala Eu tô com fome Ah, por que você não disse logo? Eu sou tipo o Masterchef do Minecraft Ai, o que eu tenho aqui pra fazer de comida pra essa criança Uh Perfeito, tem um corvo ali Peraí A impressão minha é o Sandega tá tentando pegar um corvo Não precisa se preocupar, meu filhote Papai vai resolver Peraí, deixa eu vir aqui e pegar esse corvo aqui Ah, não Que, 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 que nojo Eu não vou comer isso Isso aqui vai ficar uma delícia, meu filho Ah, tem Gugudadá, gugudadá Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada Claro, só cuidado pra não se queimar, hein Agora, meu filhote Enquanto você espera a janta ficar pronta Vigia aí pra mim Eu vou pegar um pouquinho de madeira O que? Olha só que pai, mas irresponsável Deixou beber em cima da panela quente Ah, não Isso não vai ficar assim Eu vou fazer aqui na panela Um cocôzão Prontinho Eu fiz um cocôzão em cima da comida E não contente com isso Eu vou cagar na casa toda Gugudadá, gugudadá Prontinho, filhote Eu já peguei a madeira Que que é isso aqui? Você cagou a casa inteira Gugudadá, gugudadá Gugudadá, caramba Você que sujou tudo Olha só que fedor Ai, você cagou até na comida Agora a gente não tem mais o que jantar Gugudadá, gugudadá Ai, que moleque, quer saber? Você tá de castigo, garotinho Você vai ficar de castigo aí Enquanto eu vou limpar todo aquele cocô Entra, vai Gugudadá Não, não é justo Ele me prendeu em uma prisão de bedrock Não tem como escapar daqui Ai, ai, que bebê burrinho É só ele abrir a porta Ai, como bebês são burros O meu plano é fugir daqui E invadir a casa do Sandega Enquanto ele tá limpando todos aqueles cocôs E roubar todos os doces que tem no baú do Sandega Ninguém pode chegar perto do meu baú Ele tá lotado de doces E eu não dou nem pro meu filho Ai, agora deixa eu limpar esse monte de cocô Que tá tudo sujo Agora eu abro a cela dessa prisão E escapo daqui E lá na casa do Sandega Eu vou roubar os doces Deixa seu like pra me roubar tudo Isso, isso Ele não tá me vendo Eu tenho que ser rápido Ai, quanto fedor Eu não acredito nisso Aquele bebê me paga Olha só Aqui tem muito doce Tem salgadinho Doritos Kinder Ovo Fine E muitos, muitos doces Ai, o Sandega quase me viu Peraí Eu tive a impressão de ter visto um bebê passando aqui Ah, não Isso não é possível Deixa eu dar uma olhada se ele tá no castigo Prontinho, prontinho Bebê Cadê você? Gugudadá Ah, Gugudadá Ah, Gugudadá pra você também Ele tá preso ali, ele tá de boa Ah, e agora que eu já terminei o meu serviço Eu acho que eu mereço um docinho Não mereço? Vamos ver Ah Ah Cadê meus doces? Oh, seu bebê malcriado Você roubou meus doces, né? Pode falar Agora Gugudadá Eu roubei Mas é porque eu preciso comer pra mim crescer Que papo furado Você não vai crescer nunca Você sempre será o meu bebê Ah, é Olha isso Agora eu dou um barra crescer Hã? Como assim você cresceu? Ué, porque eu sou uma criança e eu cresço E agora eu já tenho sete anos Nossa Ele cresceu tão rápido Papai, eu até aprendi a fazer um truque novo Olha só Peraí Isso é um estilingue? Não pode, filho Você vai se machucar Não, é um estilingue de cocô Olha Para Eu acabei de limpar a casa Ah, moleque Sai Ai, olha só Você sujou a parede toda Agora eu vou pintar a casa de novo Desculpa, papai Ah, eu vou ficar brincando aqui Enquanto você pinta a casa Eu prometo me comportar Ai, essas crianças de hoje em dia Que saco Ai, eu vou ter que pintar tudo de novo Eu vou pintar de azul Que eu acho que vai ficar bem bonito Então depois de algumas horas Ai, olha que maravilha Eu pintei todinha a nossa casa, filho Você gostou? Deu um trabalhão, hein? Gostei Olha só Ficou azul, papai Eu adorei Peraí Eu posso te ajudar? Ah, mas é claro Que bonitinho Ele desde jovem Querendo trabalhar Pega aí Eu vou pegar aqui o pincel do meu pai E escrever na parede Sandega Burro Ah, não Peraí Aqui eu vou colocar Chique lá O bonito Ai, ele tá demorando muito Pra pintar um bloquinho só O que será que ele tá pintando? Prontinho, papai Eu aproveitei que a tinta da parede Tava quase secando E escrevi uma mensagem Peraí Sandega Burro Xinguilau Lindo O quê? Por que você escreveu isso, filho? É, porque é verdade Você é burro, pai E o xinguilau é bonito Ai, não O que você fez? A parede tava secando Agora vai ficar marcado pra sempre Mas eu sei que é legal Peraí, pai Eu vou tirar pra você Eu tenho um estilingue de bosta, ó Aí vou tirar todas essas coisas da parede Não Eu pintei a casa agora Para Ai, que raiva Você tem cinco minutos pra limpar tudo isso Senão você vai ver só Não tem nada que uma boa e velha dinamite Não limpe, papai Prontinho Ai, não Não faz isso, filho Ah, que raiva Ele destruiu a casa toda Como é que pode uma criança ser tão burra como você? Ai, que dor de cabeça Quer saber? Eu tô precisando de um tempo Então vai lá brincar com seu tio Jumbra Tá bom, papai Lá, 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 lá Ai, Xinguilau Ele tá acreditando em tudo Ele é muito burro Ah, dê-me fale, Jumbra Peraí Eu vou crescer mais um pouco pra trollar ele Boa ideia Agora vira bem velhinho Bem barbudo Prontinho Eu consegui construir a casa de novo Ela ficou perfeita Agora eu vou lá buscar o meu docinho de coco Olha só Parece que o tio Jumbra cuidou muito bem de você Muito obrigado, Jumbra Ah, pega logo esse pestilha Quase acabou com a minha casa de novo Papai, eu adorei Eu fiz muito cocô na caja dele Ah, é isso aí, filhão Tem que fazer com ele, não comigo Vamos embora Pera, papai Eu tô me sentindo estranho Eu acho que vou crescer O quê? Mas você já cresceu há alguns anos e um dia Você vai crescer de novo Agora é só eu dar um barra crescer de volta Prontinho Agora eu virei velho Oi, papai E as minhas costas doem E eu acho que fiz cocô na fralda de volta, olha O quê? Ah, eu não sou pai de um marmanjo desse, não Sai fora Não, tem que cuidar do seu filho velhinho Cuidar nada Sai fora, velhote Eu sei que você não é meu filho Sai de perto Peraí, papai E se eu não sou seu filho? Como é que eu tenho isso aqui? Um estilingue de cocô? Ah, o meu filho tinha isso Então você realmente é ele Ah, mas não Passou tudo tão rápido Eu nem aproveitei a sua infância Agora me leva pra casa Porque eu tenho que tomar meu remédio Vai rápido Ah, eu odeio velhos Eu odeio mais do que crianças Ah, peraí Que contagem regressiva é essa aqui na minha tela? Ah, não Eu acho que é o efeito da minha poção passando Ah, essa não O efeito passou P-p-p-p-p-p-peraí Xinguilão? Ah, não Eu sabia que você tava por trás disso Ah, ô, sandega Eu juro que não tenho nada a ver com essas coisas Vai cuidar do seu filho, rapaz É, eu vou pra minha casa Que eu quero dormir um pouquinho Ai, volta aqui, seu pato noob Volta aqui Jumbra, Jumbra Eu vou pegar você Ah, eu não vou me meter nisso não Vocês que se virem aí, hein Ai, sai daqui, babão Me ajuda Ai, toma essa Você também tá envolvido Ah, por quê? Peraí Aqui no baú do Jumbra Tem várias poções Ah, é isso aqui que você tá usando Eu vou pegar também Não, 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 não Toma Toma, sandega Toma, toma Toma essa Ai, toma essa Dessa forma, a gente tacou um monte de poção de gravidez um no outro Ah, ah, não, sandega Eu não acredito Nove meses depois Ah, não, sandega Isso é culpa sua Culpa minha? Foi você que tacou aquelas poções Olha o tanto de bebê que a gente teve Agora você vai assumir Não, você que vai cuidar, ô, sandega Vai pagar pensão Isso aí é tudo seu Não, não Agora vem cá, chiquilão Ai, é muito bebê Muito obrigado por assistir até aqui Ih, tchau 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 Tchau